Ceci Lewis deixou registrado as suas vulnerabilidades e dúvidas acerca de sua fé durante seu processo de luto, e tudo isso está aqui em Anatomia de um Luto. Olá pessoal do TT, eu sou a Gabi do canal Falei com Amor e trago novidades, a Anatomia de um Luto foi lançada em julho de 2021 pela editora Thomas Nelson Brasil na edição especial dos livros de Ceci Lewis e por isso começa esse vídeo falando para você deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário para subir a relevância do canal porque a nossa playlist de TT Lewis está a todo vapor. Vou começar o vídeo mostrando essa capa maravilhosa que veio com essas folhas de maple e as folhas vieram nesses tons mais envelhecidos, o que me lembra muito sobre ciclos e é justamente isso que o livro traz. A Anatomia de um Luto fala do processo de luto que Ceci Lewis sofreu após a perda de sua esposa. A publicação deste livro foi em 1960, após a morte de Ellen Joy Davidman, falecida mulher de Ceci Lewis. Eles se casaram em 1956, já quando Ellen estava no leito de um hospital, com o câncer que a levou à morte. Eles ficaram casados até 1960, no mês de julho, quando Ellen veio a falecer, e Lewis já faleceu em 1963 com osteoporose e também nefrite. O casamento deles foi realizado dentro do hospital, então Lewis pediu para que o reverendo Peter Byde, que era seu conhecido, fizesse essa cerimônia junto com uma unção, pois Ellen não poderia se casar na igreja anglicana. Lewis fazia questão disso, mas ele não podia, já que Ellen era divorciada. Então, por esses impedimentos, a cerimônia foi realizada dentro do hospital. O livro conta com seis capítulos curtos, ele tem 102 páginas no total, e eu diria que é uma leitura muito rápida, o que é uma raridade para as obras do autor, mas é uma leitura muito fácil de ser feita, e eu diria que muito sentimental, porque mostra realmente as vulnerabilidades de Lewis, nos deixa bem próximos do autor. O primeiro capítulo é um prefácio de Madeleine Lungle, ela é uma autora norte-americana, e o segundo é uma introdução de Douglas, que era filho de Joy, enteado de Lewis. E essa parte é muito legal, pois nos traz uma contextualização de como foi acompanhar Lewis como uma terceira pessoa durante o processo de luto. Então, Douglas fala bastante sobre como o autor perdeu seu brilho depois de perder a sua esposa. Os próximos quatro capítulos são divididos em um, dois, três e quatro, não tem títulos, porque contam com escritos de Lewis que ele fazia uma caderneta, e mostram exatamente todos os processos de luto. Ele fazia essas anotações, e nós conseguimos perceber uma diferença muito grande entre o capítulo um e o capítulo quatro, em que Lewis vai de um desespero profundo até uma certa paz, até o autor entrar nos eixos novamente. No capítulo um, nós vemos o desespero de Lewis por alguns fatores. O primeiro é que ele não sabia se era realmente saudável fazer essas anotações e relatar o processo de luto para ele mesmo tentar passar por essa tristeza. O segundo motivo é que ele não queria odiar a Deus, mas ele estava começando a se questionar demais a respeito da sua fé, e isso a gente consegue acompanhar durante o livro. E o terceiro motivo é porque tudo, absolutamente tudo, lembrava a Ellen. Ele chama ela durante o livro de H, a letra H, pela inicial, e ele fala que absolutamente tudo lembra a ela, inclusive o corpo dele mesmo. E na página 33, tem uma parte que eu acho que teve um fechamento lindo lá no final, e eu vou ler para vocês. Ele começa falando que quando nós estamos felizes, dificilmente lembraremos de Deus, mas vá a Ele quando sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs. O que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Então aqui ele mostra um desespero de ir até Deus em oração, pedindo por ajuda, e ter uma porta trancada em sua face. Apesar de não ter data, o capítulo 2 traz uma frase que revela que era tudo muito recente. Ele diz que pouco menos de um mês após a morte. Então, ele estava escrevendo esses registros menos de um mês após a morte de sua esposa. E aqui ele realmente começa a questionar sobre o caráter de Deus. Ele diz que acreditar que Deus sendo bom é incoerente. Como Deus pode ser bom se Ele me fere? Inclusive, ele chama Deus de sádico cósmico, dizendo que não há bondade em Deus. Há sim um desespero da nossa parte de querer acreditar que Ele é bom. Mas, será que Ele é realmente bom? Então, ao longo do livro, Lewis faz vários questionamentos a respeito de sua própria fé. Mas, no capítulo 3, você percebe que ele já está voltando a sentir certa paz com Deus. Pois ele comenta que quando a sua fé se assemelha a um castelo de cartas, qualquer vento vai derrubar. Mas, então, você tem que fixar a sua fé para que ela não seja tão vulnerável. Pois, no momento de tribulação, você percebe a qualidade da sua fé. Esses momentos difíceis não vêm para que Deus teste você. Porque Deus já conhece o tamanho da sua fé. Mas, para que você perceba o quanto você realmente crê em Deus. E, para mim, o ápice do livro foi quando eu li a página 73. Pois, no trecho anterior que eu mostrei para vocês, ele fala que Deus fechou a porta para ele. E, agora, ele diz o seguinte. Aos poucos, comecei a sentir que a porta não está mais fechada e trancada. Foi minha louca necessidade que a bateu na minha cara? E, no próximo parágrafo. Batam e a porta lhe será aberta. Mas, bater significa esmurrar e chutar a porta como um louco? Deve-se ter a capacidade para receber. Ou, nem mesmo a onipotência poderá dar. Eu senti uma profunda sensibilidade ao ler esse livro. E percebi que a anatomia de um luto nos aproxima muito de Lewis. E eu vi um lado do autor que eu nunca tinha imaginado. Normalmente, quando a gente pensa em C.S. Lewis, a gente pensa em um intelectual. Mas, ao ler este livro, nós vemos que ele era um ser humano, ele amava, ele tinha seus questionamentos. E, mesmo assim, deixou esse legado para todos nós. E, para deixar você com mais vontade de ler este livro, quero ler um dos meus trechos favoritos, que já está lá para o finalzinho. Este é um dos milagres do amor. Ele dá a ambos, mas talvez especialmente a mulher, um poder de ver através dos próprios encantos e, ainda assim, não se desencantar. Com este livro, pudemos acompanhar um pouquinho do que Lewis passou em seu processo de luto. E, com certeza, é um livro que nos ensina sobre fé. Se você ainda não deixou seu like, agora é o momento. Dá joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as nossas novidades. E comenta aqui. Está ansioso pela leitura de Anatomia de um Luto? Eu indico o livro 10 de 10. E, se você quer ajudar o TT a crescer ainda mais, tem três formas. Comprando pelo link de associados que está aqui na descrição, já aproveita e coloca a Anatomia de um Luto no seu carrinho. Assinando o Amazon Prime, link aqui na descrição também, ou se tornando padrinho e madrinha no canal do padrinho. Beijos da Gabi e até o próximo TT Lewis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus